As Jornadas da Juventude de Lousada, realizadas pela 4ª edição no Auditório Municipal da Vila, visaram uma vez mais sensibilizar os estudantes do Conselho para as opções académicas e profissionais que têm pela frente, além de permitirem o debate destes temas com interlocutores de especial relevância na área de educação e empregabilidade. Avelino Leite, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, ressalva a importância deste tipo de intervenções, enquanto Luís Rotes, da Escola Superior de Educação do Porto, condena o discurso tipicamente pessimista no que diz respeito às capacidades dos jovens de hoje. Este tipo de seminários deveria, de facto, repetir-se. Aliás, nomeadamente, eu já fiz experiências destas em escolas e penso que as escolas ganhariam muito com isso e os jovens muito mais se efetivamente promovessem estes contactos entre o mundo da educação e o mundo do trabalho para que os jovens percebessem o que é que vêm a seguir. Eu acho que há, às vezes, um discurso negativo sobre os jovens que não faz sentido. Acho que, como foi dito lá dentro, há muitos jovens com capacidade de iniciativa, há muitos jovens que levam as coisas a sério. Como, aliás, levaram a sério esta sessão, eu acho que tiveram uma postura excelente, tanto na forma como estiveram a ouvir, como depois nas questões que colocaram. As intervenções dos estudantes presentes, que revelaram uma preocupação com as condições do novo Estatuto do Aluno, a escolaridade obrigatória até o 12º ano e o abandono escolar, deixaram transparecer algumas reservas quanto às alternativas ao ensino superior e às condições do mercado de trabalho. E eu acho, portanto, que neste momento já começa a haver uma gama ampla de possibilidades. Eu acho que é preciso, sobretudo, é reforçar os mecanismos de orientação dos alunos, para que os alunos façam escolhas conscientes. E, por outro lado, valorizar os percursos, digamos, de pendor mais técnico e profissional. Quer dizer, eu acho que se está a alterar, mas ainda há muita tendência para pensar que as vias técnicas e profissionais são vias menos prestigiadas. E, portanto, eu acho que, sobretudo, isso é que é preciso mudar e encarar como vias alternativas, mas de valor igual. Eu acho que os resultados recentes revelam que, apesar de a demografia apontar para que se reduzam os estudantes no secundário e no superior, porque nascem cada vez menos pessoas. E isso já há bastante tempo, portanto, já se faz sentir nestes níveis de ensino. Mas, de qualquer maneira, os últimos dados mostram que estão a aumentar significativamente o número de estudantes no ensino secundário e estão a aumentar o número de estudantes no ensino superior. Portanto, eu acho que isso é uma tendência. É uma tendência absolutamente inevitável e fundamental. Designadamente nesta região, o decisivo vai ser, de facto, a qualificação dos recursos humanos. É questão decisiva para esta região de Valde Sousa. E, portanto, eu creio que as escolas e os centros de formação profissional têm a consciência disso e que estão a trabalhar nesse sentido. Do certame resultou ainda a assinatura de um protocolo com a Universidade do Porto, que vai permitir a 50 jovens do Conselho de Lousada o ingresso no projeto Universidade Júnior, uma parceria que vai providenciar um primeiro contacto com o ensino superior a adolescentes que necessitem de alguma motivação.